Tem sido um campeonato de rallies muito competitivo e há muito que as equipas manifestavam a preocupação de não haver pesagens dos carros nas verificações de cada rally e até no último não houve medição das válvulas pop-off, uma válvula que mede a potência dos carros. Ora, isso tudo acabou porque a partir do rally do Marítimo haverá todos esses instrumentos na madeira em permanência no investimento da Federação Portuguesa de Automobilismo e Kartem. A partir do rally do Marítimo vamos ter as balanças e as máquinas pop-off. Isto porque os rallies na madeira estão muito competitivos, o campeonato está ao rubro, na última prova os dois primeiros classificados terminaram separados se não estão em erro por menos de um segundo e portanto temos que estar atentos e vigilantes porque há grandes investimentos na madeira e na nossa federação temos que acompanhar. Portanto, vamos ter isso em permanência, são balanças da FEPAC e a máquina é da FEPAC também e vamos também enviar um do lado técnico que vai voltar a acompanhar mais uma prova do campeonato da Madeira. O que será o rally do Marítimo? Há muito que a AMAC, o diretor da FEPAC na Madeira, punham ao corrente da situação a Federação e agora chegou esta solução de agrado das equipas, mas há mais. Dentre em breve, a situação das matrículas vermelhas nos carros de competição será uma realidade. Combinarmos a data da formação que há de ser antes do próximo rally, no sentido de estarem habilitados e capacitados para eles próprios fazerem o seu trabalho na Madeira. Nós temos obviamente que acompanhar a evolução que tem havido na região da Madeira e portanto vamos fazer os investimentos que forem necessários para votar a Madeira nos meios técnicos necessários para que as equipas que fazem investimentos muito avultados possam estar de consciência tranquila que os carros dos adversários ou dos outros têm os carros verificados com as melhores máquinas que existem no momento. As garantias do Presidente da Federação, Nímori, a formação vai permitir fazer as necessárias verificações para depois atribuir as matrículas vermelhas que permitem os carros de competição circular nas estradas.